Seja franco, o Rafael quer saber a verdade. Sim, eu sou um homem que lida com a terra. Gosto de tudo que é firme, verdadeiro. Eu não suporto meias palavras. O sopro aliado aos demais sintomas, como... Dores no peito, os desmajos, causam preocupação. Além disso, ela apresenta uma arritmia que pode trazer consequências graves. Arritmia. O coração não bate no ritmo que deveria bater. Por isso ela desmaia. Sim, sim, eu entendo. E o que podemos fazer? Podemos ajudá-la no controle do problema. É essencial que ela seja tratada com muito cuidado, que não sofra grandes emoções. Ela pode viver muitos anos se tiver uma vida tranquila, mas uma emoção forte, uma situação de desespero, de angústia, pode ser fatal. Vamos. Não, a Serena foi criada na Marta. Ela é muito forte, muito corajosa. Rafael, toda vez que a Serena se emociona demais, ela sente dores no peito e desmaia. Doutor, está certo. Você precisa evitar que ela tenha grandes emoções. Ou pode ser fatal. Eu já posso ir embora, Rafael? Rafael, estou com saudades da nossa casa. Logo poderá ir, Serena. Eles estão concluindo os exames. Está sério? Alguma notícia ruim sobre a minha saúde? Não, está tudo muito bem. Não me engane, Rafael. Diga o que eu tenho. Não é nada grave. O doutor disse que algumas pessoas vivem com isso durante anos. você tem um sopro no coração. Sopro no coração? Sim, é um... Não precisa explicar, Rafael. Eu sei. Você sabe? Quando lembrei da minha vida passada como Luna, eu descobri. Eu sei. A Luna morreu com um tiro no coração. Eu quero que eu vou embora. Fica! Eu tenho a marca. Essa marca é a marca do tiro que a Luna levou. Agora eu sei. Mas isso não importa mais, Serena. Agora é uma nova vida. Eu voltei pra te encontrar, Rafael. E voltei com tanta pressa que eu trouxe a marca. E eu sopro no coração também. Eu vou cuidar de você. Não tenha medo. Nada vai acontecer. Eu não tenho medo. Eu sou parte do Criador. Você também é. Cada passagem é o encontro com o Criador. Sim, mas eu quero você aqui, comigo, nessa vida. Rafael, eu não vou embora antes da hora. Eu sei que não. Ninguém vai. E eu tenho uma missão a cumprir. Missão? Que missão? Eu ainda não sei qual é a missão. Mas sei que só vou embora quando tiver cumprido a minha missão. E como vai descobrir qual é a sua missão? Qual é o motivo pelo qual voltou? Na hora certa eu vou saber, Rafael. Eu vou saber. A missão vai surgir diante de mim. E eu vou reconhecer. Eu vou teす independence. Eu sou a raiva do Criador. Eu sou a raiva do Criador. Obrigado.